Oi pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje eu trouxe algumas comprinhas que eu fiz online, eu recebi e eu vou mostrar para vocês. Bom, eu vou começar mostrando as comprinhas que eu fiz no Mercado Livre e a primeira que eu vou mostrar, a primeira comprinha foram essas duas legs, essa preta, ela tem um detalhe no tecido. Tamanho M, que eu vi algumas avaliações falando que o modelo da leg era pequena e serviu direitinho esse tamanho para mim, o M. Acho que se fosse a P ia ficar muito apertada. Comprei essa na preta e essa rosa. Ai que cor linda, é o mesmo tecido, ó. Parece ser muito boa, vamos ver usando, né? Nesse mesmo vendedor eu comprei essas duas legs e esse macacãozinho aqui, ó. Esse macacãozinho que é com short saia, ó. Eu achei o material ótimo, eu me surpreendi com esse material aqui. Ele estica muito e eu comprei o P e em mim deu certinho, serviu certinho em mim o tamanho P. Depois eu vou tirar foto e vou colocando aqui do lado para vocês verem, tá? Como que ficou no corpo. Aí tem esse. Deixa eu falar os valores. Com esse vendedor, foi... A legging foi R$25,00 cada uma. R$24,99 cada uma. E o macaquinho foi R$29,90. Esse macaquinho aqui foi R$29,90 e as leggings foram R$14,99. Outro... Outra compra pelo Mercado Livre foi esse casaquinho aqui. Eu achei o material muito gostoso. E estica bastante também. Dá até vontade de pedir outras cores, de tão gostosinho que é. Eu pedi M, porque eu achei que o P fosse ficar muito apertado. Eu gosto de casaquinho mais larguinho. E eu gostei muito. Achei muito, muito lindo. O preço dele foi R$42,90. Esse daqui, R$42,90. Próxima comprinha que eu fiz foram esse kit de 10 camisetas Baby Look. No Mercado Livre também, tá? Eu comprei tamanho GG, porque eu queria usar ela larguinha. Ou amarrando ela aqui na frente com a calça mais alta. Ou o short mais alto. Que eu queria. Assim, né? Eu queria usar assim. Eu... Como era Baby Look, eu pedi o tamanho GG. Não sabia se ia dar certo, mas deu certinho. Eu vou... Aí eu pedi na cor branca. Azul. Vinho. Eu acho que é vinho essa cor aqui. Essa daqui é uma azul bem clarinha. Esse é azul aqui mais forte. Eu achei linda essa cor. Rosa BB. Rosa Pink. Esse daqui eu acho que é um verde. É um verde, ó. Parece azul aí pra vocês, mas é um verde. Nossa, tá parecendo aí azul. Mas, ó, a diferença. Esse daqui é azul, ó. E esse daqui seria um verde, mas pra vocês tá parecendo mais azul. Tá parecendo azul. Aí. Mas é um verde. Cinza. E preta. E preta. Achei. O material, vou falar pra vocês. Muito bom. Tá falando que é 100% algodão. E realmente é muito bom o material. Eu gostei muito. É muito bom. Gostei bastante. Então, foram 10 camisetas. Baby Look, tamanho GG. E eu paguei R$ 119,90 nas 10. Então, saiu bem baratinha cada uma, né? Compensou bastante. No Mercado Livre também, a outra comprinha que eu fiz foi esse Serum Potencializador da Ruby Rose. Fazia tempo que eu queria comprar, mas lá no centro eu não tava achando. E achei linda a embalagem dele, gente. Olha como vem. Que gracinha. Ó, vem assim. Ó. Vem assim. Ó, é lindo, né? Vou testar. Tava doidinha querendo. Espero que eu goste. Esse foi... R$ 19,49. Esse Serum aqui. R$ 19,49. Outra comprinha que eu fiz, mas não foi no Mercado Livre. Foi na loja da Fit. Eu peguei na promoção. Esse chinelo aqui. Da Visano. Achei lindo esse chinelo. Numeração é R$ 34,00. Ó. Lindo, né? Esse chinelo foi R$ 44,99. Achei muito barato. E ele fica lindo no pé. Não usei ainda. Faz tempo que esse chinelo chegou. Esse junto com o outro que eu comprei. Que foi esse daqui, ó. Esse tênis. Também da Visano. Ó, que lindo. Eu queria muito um tênis assim. E tava na promoção e eu peguei. Tamanho 33. Pra tênis eu uso numa numeração menor. Chinelo eu ainda uso maior. Ó, mas sapato e tênis tem que ser 33. Então, ó. Esse tênis. Esse tênis e esse chinelo foram na da Fit. Na mesma compra. Mas já faz um tempinho que eu recebi. E eu não tinha gravado pra vocês. Porque eu tava esperando chegar essas outras coisas pra gravar. Então, o chinelo foi R$ 44,99. E o tênis foi R$ 74,99. R$ 74,99. Tava super compensando o valor dele. Tava na promoção lá. Por isso que eu peguei os dois. E saiu frete grátis também. Então, gente. Essas foram as comprinhas que eu fiz. E que eu recebi aqui em casa. Que eu fiz online. Eu recebi aqui. E eu estava esperando acumular um pouquinho. Pra mostrar pra vocês. E eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueça de deixar o seu like. Se inscrever no canal. Ativa o sininho de notificação. E me siga lá nas redes sociais. Eu vou deixar na descrição do vídeo. E aqui na telinha pra vocês também. Tá bom? É isso. Um super beijo. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau.